Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro, esse aqui é o canal do blog Na Veia da Nega e se é a sua primeira vez, já se inscreve no canal que é pra não perder os próximos vídeos, não perder as novidades que tem por aqui Vocês já viram, tô de cenário novo, pois é, muitas mudanças virão no ano de 2018, uma delas já é esse cenário que eu já tô aqui em 2017 estreando, porque eu quero trazer uma novidade muito bacana pra vocês pelo menos é novidade pra mim, foi lançamento na Beauty Fair lá em São Paulo, mas vocês já sabem que eu não fui à Beauty Fair e eu vi quando chegou aqui, então eu vou contar pra vocês, é hoje mesmo, tá? Hoje eu vim falar desta gracinha, bomba de vitaminas de banana da escala, que deixou meu cabelo assim Eu hidratei o cabelo ontem, é lógico que a finalização tem muita influência, eu não finalizei com ele mas eu hidratei o cabelo ontem com essa gracinha aqui, hidratei no chuveiro mesmo e eu vou contar o processo todo pra vocês Vocês sabem que eu amo uma coisa baratinha, né? Porque olha aqui, eu tenho cabelo pra caramba Apesar de eu não gastar muito com creme de cabelo, se eu gastar tem que ser com uma coisa que é muito boa e que custe bem pouco Que o custo-benefício seja bom, né? Não precisa ser também de graça e ser ruim, que aí também não adianta, né? O dinheiro também foi por ralo Adoro os produtos da escala, sempre usei, desde criancinha, minha mãe usava muito Porque desde que eu era criança são produtos baratos e são produtos muito bons Não sei se vocês já chegaram a usar aquele coquetel de frutas, acho que toda cacheada já usou na infância Eu fiquei sabendo que a escala, que eu sigo a escala no Instagram, eu vi que a escala tinha lançado várias coisinhas Além daquela linha retrô, que eu vou fazer resenha do que eu tenho pra vocês depois Tem esse aqui também, que é essa máscara de banana, essa máscara bomba de 1kg O que eu achei da máscara, primeiro, antes de eu falar do que tem nela Porque o que tem nela tá na embalagem, né? Se vocês comprarem, vocês vão ver Essa máscara aqui, ela tem muito, muito, muito agente emoliente Eu já usei máscaras de banana de outras marcas, muito mais caras Que dão um efeito, assim, fantástico no cabelo Mas pelo preço da escala, ela não fica devendo nada pra essas máscaras fantásticas Ela tem, além da banana, óbvio, né? Ela tem aloe vera, que é a famosa babosa que a gente já conhece Depantenol e óleo de rícino, tudo que eu queria, né? É uma máscara hidronutritiva Ou seja, pra você que não tem muito tempo de fazer cronograma Pra você que não tem tempo de fazer todas as etapas certinho Essa máscara é ótima, porque ela vai hidratar e vai nutrir o seu cabelo Vai repor água e vai repor óleos A banana, né? A bananinha que a gente conhece lá, que a gente come Naturalmente tem óleos, né? Na composição Lógico que a escala não pegou uma banana, amassou e colocou aqui dentro Não é isso, mas eles extraem esses nutrientes Estudam o que tem ali pra transferir pra essa máscara, tá? E aí ele vai ter esses componentes de óleo Que deixam o cabelo muito hidratado Como que eu usei? Eu tirei a quantidade, coloquei na cumbuquinha e levei pro chuveiro Porque ontem tava chovendo e nem por uma Isso mesmo, eu ia lavar o meu cabelo no tanque Porque tava chovendo lá fora, eu ia me molhar toda Lavei o meu cabelo com shampoo E apliquei, mecha por mecha E enquanto eu tava depilando as pernas eu deixei agir Então isso deve ter ficado no máximo 10 minutos lá no chuveiro No meu cabelo, sem touca, sem nada Só presinho Ela tem depantenol Depantenol a gente já conhece, que é aquela substância do Bepantol Inclusive tem vídeo aqui no canal Um dos primeiros vídeos que tá mostrando um genérico do Bepantol muito bom E aloe vera, que é a babosa Babosa sozinha no meu cabelo não faz muito bem Mas nessas composições aqui o meu cabelo amou Olha como é que o meu cabelo tá definidinho, ó E soltinho Então ele hidratou e nutriu de verdade o meu cabelo E não deixou pesado, né? Que é o mais importante E eu notei também uma redução absurda do frizz E infelizmente, gente, aqui na minha cidade é muito difícil achar a linha completa Mas tem Shampoo, condicionador e creme de pentear, tá? Se vocês acharem, o produto é muito bom, vale a pena Voltando ao assunto Que eu saí do banho Quando eu soltei eu senti um frizz muito menor Muito menor mesmo Meu cabelo tem muito frizz, eu não ligo Mas, ó, quase não tem nenhum frizz aqui Eu já dormi, já acordei Dormi sem touca de cetim Só coloquei a franha de cetim no travesseiro E reduziu pra caramba, tá? Deixa eu mostrar a textura deles pra vocês Como a gente já sabe, os cremes da Scala são naturalmente ralinhos, né? Esse aqui de banana eu achei ele um pouco mais grossinho Mas também não é assim essa brastemp toda, não, ó Ele cai do pote, ó Tá? Ele é um pouco mais consistente do que o Divino Potão, por exemplo Que eu vou fazer resenha pra vocês Mas também não é aquela brastemp O cheirinho dele lembra um pouco O coquetel de frutas da Scala Mas me lembrou um pouco também O cheiro de uma máscara de banana e mel Que eu já usei no cabelo Não é enjoativo, não tem cheiro de banana pura Então se você não gosta do cheiro de banana Banana de verdade Eu acho que isso não vai te incomodar Porque não tem cheiro de banana pura Mas é uma das essências mais gostosas Eu tenho alguns cremes da Scala E é um dos que eu gosto mais do cheiro, tá? Pra finalizar, né? É liberado pra no e low pool Não tem nenhum tipo de silicone pesado Nada disso E é vegana, tá? Não tem nada derivado de animal Não é testar em animal Nada, nada disso Então pra você que tá procurando produtos veganos É uma boa ideia Vem no pote de 1kg E, gente, se preparem Me custou R$6,30 Eu já vi vídeos de meninas falando que na cidade custa R$4,00 e pouco Morro de inveja Mas aqui R$6,30 é muito barato Numa máscara de 1kg Que é muito boa Ela é muito emoliente Eu não uso pente Não sei se vocês sabem É muito raro usar pente E eu desembarassei o cabelo Enquanto eu estava aplicando ela Com os dedos E, assim, não tenho o que falar Do efeito desembarassante dessa máscara É muito bom Super aprovada Vale super a pena Se vocês encontrarem na cidade de vocês Levem pra casa Eu acho que até uns R$8,00 É um preço ok de se pagar Pelos vídeos que eu tenho visto Tá bom? É isso Se você gostou da resenha Você deixa seu like Compartilha com as suas amigas Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Eu estou cheia de resenha Pra postar pra vocês Aproveitando esse cenário novo Maravilhoso É isso Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo